Olá, seja bem-vindo a mais um programa agora é com a Branches. Agora a gente fala a respeito de alimentação, de qualidade da alimentação. Olha cada vez maior o número de jovens com o peso alterado ou acima ou abaixo de mais do padrão normal. O excesso de vontade de comer, por exemplo, tem vários motivos e esse é o material de trabalho da nutricionista Thais Correia, que está aqui comigo no telão. Thais Correia, que mora em São Paulo, está falando conosco. Ela é especialista em transtornos alimentares. Thais, bom dia, obrigado pela presença aqui. Você fez essa especialização na USP, não foi? Qual foi o conteúdo em cima do qual você trabalhou? Foi, foi. A minha especialização foi no Ambulim, que é o Programa de Tratamento para Transtornos Alimentares do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria do HC lá de São Paulo. E nessa especialização, na verdade, é um aprimoramento, né? A gente sai um pouquinho dessa visão mais tradicional da nutrição para poder conseguir tratar de questões relacionadas à alimentação e ao corpo, mas que remetem para além do comportamento alimentar, né? Que também tocam nas questões de pensamento e sentimento relacionado à comida. E a gente vê que muitas vezes um tratamento, uma abordagem mais tradicional não vai dar conta de lidar com esses problemas dos jovens. E cada vez mais não vai dar conta, né Thais? Porque é cada vez maior a quantidade de pessoas que estão desembocando na alimentação, os seus problemas de ansiedade, de transtornos vários, de ansiedade generalizada, trazendo problemas para o corpo físico. Vamos então definir aqui quais são os transtornos alimentares mais recorrentes na sua clínica. Vamos ver quais são. Em relação à adolescência, a gente, na verdade, a gente tem alguns tipos de transtornos alimentares, mas os mais importantes, que parecem mais importantes na adolescência, são os diagnósticos de anorexia nervosa e de bulimia nervosa, né? E são transtornos, assim, que a gente, como eu estava falando, precisa de uma abordagem diferenciada, né? O grande conselho que a gente dá é de buscar essa ajuda especializada sempre que der, né? E talvez multidisciplinar também, né? Para o tratamento, quando existe o diagnóstico ou quando se está naqueles estágios um pouco anteriores ao desenvolvimento do quadro total de transtorno alimentar. Sem dúvida alguma. Imagino até que você, como uma nutricionista, fazendo uma especialização dessa, eu tenho certeza que você acaba atuando um pouco como psicóloga ao conhecer qual o mecanismo de funcionamento da alimentação para tamponar determinadas lacunas emocionais no psiquismo de um jovem, de um adolescente que chega à sua clínica, muitas vezes levados pela mãe ou pelo pai, né? Sim, sim. Essa abordagem diferenciada, né? Que a gente usa para o tratamento de transtornos alimentares e entende que quem vivencia isso tem uma desfuncionalidade no comportamento alimentar, mas também nesse pensamento e sentimento relacionado ao corpo e com a comida, né? Então, muitas vezes a gente diz que quem vive transtornos alimentares vive como refém da comida e do corpo. E isso traz muito sofrimento, né? E é uma questão tão diária, tão corriqueira, né? A gente come aí três, quatro, cinco vezes por dia. Quando se tem um sofrimento tão grave, né? Relacionado a esse comportamento, fica difícil de levar a vida. Já que você citou aqui, nesse nosso primeiro momento do programa, a questão da anorexia e da bulimia, vamos definir aqui, muito embora boa parte das pessoas já saiba aí pelo senso comum, né? O que que é um transtorno ou outro, mas vamos defender com as suas palavras o que que é a anorexia nervosa. Certo. A gente tem alguns estigmas, né? De dizer que acha que anorexia é aquela menina que não come nada e quem tem bulimia é a menina que vomita, né? Que usa vômitos auto-induzidos. Mas tem algum, é um pouco rótulo mesmo, porque o que a gente vê é definido pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, né? A quinta edição, ele coloca aqui pra gente que a anorexia, ela tem alguns critérios, né? Pra se definir, pra se diagnosticar. E um deles é a baixo peso, né? Um peso significativamente baixo, mas também a restrição alimentar que leva a esse baixo peso, né? É influenciada, então, por uma percepção, é uma auto-avaliação erroneamente influenciada pelo peso e pela forma corporal. Então, quem vive uma anorexia se entende pior, se entende errado se ganha peso. Então, se faz de tudo pra evitar o ganho de peso, né? E qualquer ganho de peso é muito doloroso, tem bastante sofrimento. Então, o diagnóstico de anorexia demanda esse baixo peso, tá? Porém, tem dois tipos de anorexia, né? O subtipo que é restritivo, que é a anorexia onde o paciente, ele restringe a alimentação, então faz bastante jejum, come muito pouco e pode usar de exercício físico também pra cansar esse baixo peso. Mas também existe o subtipo da anorexia que é o tipo compulsivo purgativo. Então, existem pessoas com anorexia que se envolvem em episódios de compulsão alimentar e que também se envolvem com métodos purgativos. Então, utilizam aí de, por exemplo, vômitos auto-induzidos, né? O que traz pra gente muita ideia da bulimia nervosa, mas nem sempre é assim, né? O que a gente vai ver que, de fato, determina o diagnóstico é se consegue se atingir esse baixo peso, tá? E aí a gente vê o sofrimento intenso que a pessoa tem quando percebe que o prato dela tem uma quantidade reduzida de alimento, mas ela tá enxergando muita coisa porque pra ela, dentro dela, aí a miopia, né? Dessa auto-percepção, ela vê a coisa distorcida, ela acha que ela está imensa, quando na verdade ela está cada vez mais magra, né? Isso, né? Se tem muito sofrimento de comer, às vezes, muito pouco, muito menos do que a gente deveria comer. Então, tudo que se coloca pra dentro, se entende que vai engordar, quando não é bem assim, né? A gente gasta energia vivendo, mas é o medo intenso de engordar, tá? Pra além disso, ainda tem, muitas vezes, atrelado ao diagnóstico de anorexia nervosa, o diagnóstico de distorção da imagem corporal. Não é todo mundo que tem dentro da anorexia, mas é mais comum dentro da anorexia, né? O paciente, então, que tem um diagnóstico de distorção da imagem corporal, ele se sente e se vê maior do que ele realmente é, né? E isso a gente fala aqui, desse componente perceptual, a gente diz que, então, é uma falha, talvez, de entender o tamanho do corpo. Então, o mapa corporal que a gente tem no nosso cérebro do tamanho do corpo, tá distorcido, né? Não se bem compreende o tamanho real do corpo. Isso a gente chama de distorção da imagem corporal. É impressionante como, pra onde as nossas emoções podem nos levar e a necessidade de um equilíbrio pra que essa situação possa fluir ao longo da vida, sobretudo nessa fase transitória, que é a fase de construção da identidade, o período da juventude e da adolescência. Eu vou, Thaís, fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho, vamos continuar falando a respeito da base dos transtornos alimentares, exatamente nesse período que eu acabei de citar, a adolescência. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. Eu e a Thaís Corrêa falando a respeito dos transtornos alimentares. Até já. Estamos aqui de volta com o nosso Agora com a Branches. Estou conversando com a Thaís Corrêa, que é nutricionista e especialista em transtornos alimentares. Thaís, agora uma pergunta cabeluda, viu? Pra te fazer. Muitas vezes o paciente chega, um jovem ou uma jovem, qual o peso da relação dele ou dela com os pais na situação de transtorno alimentar? E que se apresenta pra você. É uma pergunta realmente cabeluda. A gente acha que primeiro tem que lembrar o que acontece na adolescência relacionada à alimentação, né? É uma fase de ciclo de vida de muitas mudanças, não só biológicas, mas também sociais, né? Psicológicas. E pra alimentação, é um momento onde o adolescente, ele tá criando autonomia alimentar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele tá aumentando as próprias escolhas alimentares. E isso vai depender muito da autoavaliação, né? Do que ele entende da saúde dele, do corpo dele. Mas também, ainda é um momento de muita vulnerabilidade, né? Pra valores que se tem, então, tanto na família quanto na sociedade, né? Então, pensando aí no padrão de beleza que a gente tem, né? Especialmente aí propagado dentro das redes sociais. Se existe, né? Questões familiares, isso vai impactar em como o adolescente começa a comer, começa a se tratar em relação à alimentação. Então, quando a gente tá tratando adolescentes que tem um comer transtornado ou, né? De fato, um transtorno alimentar, é muito vital que se aborde a família, pra entender como é que existe essa dinâmica familiar, como é que a família entende a alimentação e o que quer que tá sendo passado pra adolescente. Thais, você falou agora aí uma expressão que tem me chamado bastante atenção, rede social. Alguns adolescentes que eu conheço publicam as suas imagens já com o peso bastante reduzido nas redes sociais, criam páginas voltadas para atrair a atenção de pessoas que estão passando por transtornos alimentares e as páginas vivem, ó, cheias de pessoas compartilhando, lendo os textos. Como é que você vê essa questão dessa geração, a geração das redes sociais? Outras não tiveram isso, mas agora tá tão forte, mas tão forte, em que eles trazem essa visibilidade para o próprio incômodo que estão sentindo. É bem complicado isso, né? Mas assim, sempre, se a gente for pensar bem, sempre foi assim. Há um tempo atrás, era o quê? Era revista, né? Revistas, banca de revista com esse padrão de beleza aí sendo também propagado. Depois virou blogs, onde as pessoas que viviam uma anorexia, uma bulimia, meio que se ajudavam, e não para recuperar, mas virava quase que um clubinho, né? De pessoas se mantendo na doença. E hoje em dia, às vezes, até vira hashtag, né? Hashtag de o que eu como num dia para manter o meu baixo peso. E isso é muito complicado, mas eu acho que a gente tem que pontuar algumas questões de o que está por trás disso, né? Será que a gente tem que culpabilizar ali o adolescente que está vivendo o problema, ou a gente tem que tentar entender qual é o plano de fundo? E um dos assuntos que eu acho muito importante falar quando a gente fala de transtorno alimentar é desse padrão de beleza, esse ideal de magreza que se atrela a sucesso, né? Hoje em dia. E aí, o que a gente vê é que essa indústria, né? Da beleza e da magreza propõe um ideal, né? Que não é real, porque muitas vezes a gente vê que os corpos que se mantêm aí na internet são mantidos através de comportamentos alimentares e de exercício físico, muitas vezes transtornados, né? Uso de shakes, de pílulas, de cintas, né? Quando não, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas. Então, a gente vê que às vezes o padrão não é real, mas isso gera no adolescente uma insensuação tão grande que faz ele buscar esses comportamentos transtornados. Então, é um problema, tenta-se vender uma solução para o problema, por exemplo, essas dietas restritivas e acaba gerando doença, né? É verdade. Então, o que a gente vê... A minha dúvida aqui é a questão que envolve não só a geração jovem, mas todo ser humano passa um pouco por isso, de descontar na alimentação alguma situação de desconforto. Por que o jovem tem tanta dificuldade de desconectar a alimentação dos seus incômodos emocionais? O jovem, especialmente, que eu acho que esse é um público que te procura bastante, porque todos os seres humanos fazem isso. Quando sentem alguma ansiedade, correm para o chocolate, ou correm para a comida pesada, ou correm para o fast food, né? Por que o jovem, em especial, não consegue desconectar uma coisa da outra? Eu não diria que é só o jovem, acho que é muito do ser humano, né? Fazer isso. Mas lembrando que o jovem está nesse período de mudança, né? Aprender a ter ferramentas para lidar com as emoções é necessário. E quando a gente ainda não está, né? Crack em outras ferramentas, a alimentação acaba sendo, talvez, a ferramenta mais fácil, né? Então, talvez seja por isso, mas eu acredito muito nessa questão da vulnerabilidade do jovem em relação a esses valores impostos pela sociedade e, muitas vezes, pela própria família. Porque não é todo jovem que vai desenvolver um comer emocional, que vai desenvolver um comer transtornado. Então, quando a gente trabalha com transtorno alimentar, a gente tem sempre que ficar bem atento aos fatores que mantenham aquele adolescente no comportamento, né? No comportamento problema, que seria, por exemplo, esse comer emocional. E aí, né? Avaliando um pouco, a gente, às vezes, vê que está justamente atrelado a esses valores. É, a gente vê muitos jovens, por exemplo, naquele comportamento de manada, né? Eles gostam de viver em sintonia para se sentir, assim, pertencendo a determinados grupos. E, às vezes, o grupo é o grupo que se corta, é o grupo que se alimenta pouco, é o grupo que disputa quem emagrece mais. Ou seja, nós estamos, estou falando de um modismo da juventude, estamos vivendo um momento de extremo apelo para atitudes narcísicas, através, por exemplo, de redes sociais. A gente vê que o apelo para o corpo perfeito, para a roupa da moda, para o cabelo da moda, tudo isso marca muito também no campo da alimentação, né, Thais? Com certeza, porque vira, né? A alimentação fica, que a gente pode até pensar de chamar de um comer transtornado, que é quando tem um comportamento alimentar disfuncional, e que aí isso, né, a gente poderia talvez tentar entender como uma relação conturbada com a comida, que muitas vezes não respeita sinal de fome, de saciedade. Vai se tentar modular a alimentação para modelar o corpo, para atingir um corpo ideal. Ou então, também, um comer transtornado pensando num comer emocional, que daí seria tentar lidar com as emoções através da comida, né? E isso para o jovem que ainda está se encontrando, que ainda está em fase de muita mudança, é bastante difícil, né, de se lidar. Tanto é que a gente vê uma altíssima prevalência desses comportamentos que eu falei, né, do comer transtornado, dentre os jovens, e que são fatores de risco para desenvolver transtorno alimentar. O comer transtornado e os métodos inadequados de controle de peso, né? Seria todo método para compensar a caloria. Esses comportamentos são extremamente prevalentes e começam na adolescência. Thaís, daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouco mais a respeito dos principais sintomas que os pais, você, pai, que está nos assistindo aqui, deve ficar atento, hein, para perceber nos seus filhos, no comportamento dos seus filhos. Thaís Corrêa e eu vamos conversar a respeito disso daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. Transtornos alimentares, esse é o tema do nosso programa de hoje. Tenho comigo uma nutricionista, Thaís Corrêa, que está aqui. Thaís, os pais têm que ficar atentos, né? Quais os primeiros sintomas que devem ser observados nos filhos? Relacionado, então, a anorexia e bulimia, que são os mais prevalentes aí na adolescência, a gente pode pensar em sintomas relacionados, então, à restrição alimentar, a episódios de compulsão alimentar e a episódios de métodos compensatórios, tá? Então, pensando em alguns sinais físicos, uma rápida perda de peso pode ser bastante importante, né, de ficar de olho, palidez, reclamação de tontura, desequilíbrio sem razão médica, né? Alguns problemas inexplicáveis com a menstruação, por exemplo, para as meninas, né? E talvez um aumento súbito de problemas dentários também possa indicar aí o uso de vômitos autoinduzidos para compensar, né? De pensamento, o que a gente vê ali de sintoma, né, que fica muito claro dentro do adolescente? Uma preocupação extrema com a aparência, né, e que prejudica a autoestima, acompanhada dos pensamentos perfeccionistas e dicotomizados da comida, né, boa, ruim, saudável, não saudável, né? Reclamar do peso quando talvez nem seja real, né? Preocupações excessivas com a comida, com as calorias, com o modo de preparo dos alimentos, e expressar uma culpa e vergonha em relação à alimentação, que pode ser muito comum, mas não é normal. Pode ser indicativo de transtornos alimentares também. E aí, em relação a comportamentos, o que a gente vê muito é uma negação extrema da fome o tempo inteiro, né? Se pesar e se medir com frequência, não só com balança e fitamétrica, mas também com peças de roupa, tá? Fazer dieta, procurar dieta quando não se tem nenhum problema para resolver, reclamar de estar cheio, de estar emponturrado, desaparecer depois das refeições, pode ser essa busca do movimento compensatório, fazer exercício físico excessivo, né? E ter episódios de comer exagerado, principalmente quando tem esse impacto emocional, quando você tem um gatilho emocional, também pode ser, né, um sinal aí de que se tem uma relação conturbada com a comida. E olha que nós não falamos aqui da obesidade mórbida, né, Thaís? Que também entra no quadro dos transtornos aí, que às vezes a pessoa come desbaragadamente e não tem controle nenhum e vai acumulando peso, peso, peso e entra numa situação também emocionalmente delicada, né? Com certeza, né? A obesidade por si não é um transtorno mental, mas o que a gente vê é que para quem tem esse comer exagerado, muitas vezes com gatilhos emocionais, acaba sendo muito comum encontrar então dentro de obesos transtornos da compulsão alimentar. Não é tão frequente dentre os adolescentes, mas esse link é bastante comum. Senhoras e senhores, vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma entrevista aqui com uma nutricionista e até agora eu não pedi receita nenhuma, eu não falei nada de um pratinho especial que ela pode nos dizer. Por quê? Porque a abordagem que a Thaís está nos trazendo é diferenciada mesmo. Ela fez uma especialização nessa área para agregar ao pensamento dela, ao manejo clínico dela, essas informações que podem fazer a diferença na vida de um adolescente, dos pais dos adolescentes, que às vezes precisam só desse toque aí, para poder abrir os olhos e perceber que uma situação dessa com tantos sintomas pode trazer consequências complicadas. Quais são as principais consequências desses transtornos para esses jovens, Thaís? Pensando então, voltando na anorexia e na bulimia, mas também pensando nesse comer exagerado que pode trazer a um quadro de obesidade, para o adolescente, o prejuízo no crescimento, no desenvolvimento normal e saudável vai ser o pior, o mais importante, a consequência mais importante. Mas eu gosto sempre de destacar a questão do prejuízo do funcionamento psicossocial que se tem em um adolescente que vive com problemas com o corpo e com a comida, que é um momento ali de desenvolvimento também social e por conta de se ter essa relação conturbada, acaba se perdendo momentos de socialização, momentos de conexão muito importantes até para o desenvolvimento ali da personalidade do adolescente. Então, esse prejuízo físico, mas também psicossocial, precisa ser considerado e tratado de forma condizente com o problema. Então, como é que os pais devem fazer para buscar imediatamente ajuda? Tem que chegar junto mesmo e não protelar, né? Não dá para protelar, Briantos, porque o que a gente vê é isso, é esse quadro parcial do comer tracionado junto com alguns métodos para controlar o peso e que acaba virando um diagnóstico aí do quadro total de transtornos alimentares. Então, o que a gente sempre diz é para buscar profissionais especialistas, né? Para um tratamento, né? De transtorno alimentar diagnosticado, a gente até pensa no acompanhamento multiprofissional de psiquiatra, psicólogo e nutricionista, minimamente, mas esse cuidado especializado, que tem essa abordagem diferenciada, já é muito interessante para quem tem esse quadro ali inicial, né? Então, eu gosto de destacar alguns sites confiáveis, onde você consegue acesso a profissionais especializados de confiança, por exemplo, o site do Ambulim, que é o ambulatório que eu colaboro, que chama Ambulim, que é o Programa de Tratamento de Transtornos Alimentares lá do IPQ, né? Colocando assim na internet, o pessoal já vai encontrar. O que é o IPQ? Também tem o site do Genta. O IPQ que você falou é o quê? É o Instituto de Psiquiatria do HC, mas se jogar o Ambulim da internet, já vai encontrar, que é o Programa de Tratamento. O site do Genta também é um outro site do Grupo Especializado de Nutrição e Transtornos Alimentares e Obesidade. E outro site bastante legal é o da Astral, né? Que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. E é muito importante escondir, né? Essas informações, Abrantes. Aliás, dia 2 de junho vai ser o Dia Mundial da Conscientização dos Transtornos Alimentares. Então, veio muito acalhar aqui a nossa conversa. Exatamente. Estamos aí colocando esse programa no ar poucos dias antes para poder chamar atenção já para o assunto. Para encerrar o nosso programa, agora sim, dona nutricionista, quais são as suas dicas para ajudar o jovem a ter alimentação como aliada na saúde e não o contrário? Eu acredito muito, então, nessa nutrição diferenciada, né, Abrantes? E isso quer dizer que a gente vai tentar olhar para a alimentação de uma forma mais neutra, sem rótulos, sem dicotomização e tentando entender que a alimentação são escolhas diárias, né, e que muitas vezes vão ter fatores, né, que vão influenciar nessas escolhas, mas entender esses fatores e tentar mudar os comportamentos alimentares quando eles estão disfuncionais, diferente de tentar mudar a alimentação para se atingir um corpo, por exemplo, é o que a gente consegue entender que leva para um caminho de saúde mesmo, né? A gente trata a alimentação tentando chegar em uma alimentação normal, balanceada, equilibrada e não tentar modular ela para modelar o corpo. Isso seria, talvez, se relacionar com a comida e com o corpo de uma forma mais... Tá certo, Thaís. Olha, eu agradeço imensamente a sua presença aqui com a gente, muito obrigado, você nos deu uma luz em torno desse assunto. Olha, você viu aí que a qualidade da alimentação está na base da nossa saúde emocional, né? Alimentar-se melhor é um ato de respeito para com o corpo e a mente e ter a ajuda de um profissional como ela, por exemplo, para aprender a fazer isso é fundamental. Um abraço e um ótimo domingo. Tchau.